Girl, o que te faz? Feliz que no dia de hoje eu irei correr atrás Girl, eu sei te amar Te dei a chave, o coração agora é só você cuidar Vem, pode abraçar Da sua razão, da sua mudança, flor que veio a germinar Sem olhar pra trás Você é o presente do futuro e eu não largo nunca mais O mar beija a praia, o quanto de vezes que eu queira beijar você Esculpe tua mão, esse seu rosto lindo Eu trouxe o bolo que pediu de chantilly a mexer E dentro dele uma aliança escrita aceita se casar Girl, o que te faz? Feliz que no dia de hoje eu irei correr atrás Girl, eu sei te amar Te dei a chave, o coração agora é só você cuidar Uma beija a praia, o tanto de vezes que eu quero beijar você Esculpe a mão, esse seu rosto lindo Eu trouxe o bolo que pediu de chantilly a mexer E dentro dele uma aliança escrita se casar Girl, o que te faz? Girl, o que te faz? Feliz que no dia de hoje eu irei correr atrás Girl, eu sei te amar Te dei a chave, o coração agora é só você cuidar Girl, eu sei te amar Girl, eu prometo o céu Tarde de sol e uma lua de mel Gravar seu nome na aliança em papel O chantilly com a mexer eu trouxe pra te agradar Te dei meu coração agora é só cuidar Quero toda noite te beijar Te abraçar Te acordar e amar você E o que eu mais quero é o vencer Ter você pra sempre é o que eu sonhei pra mim E eu só sei dizer que te amo Te amo Te amo Girl, o que te faz? Feliz que no dia de hoje eu irei correr atrás Girl, eu sei te amar Te dei a chave, o coração agora é só você cuidar Girl, eu sei te amar Girl, eu sei te amar Tchau, tchau